Eu não sei por que estou aqui Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beija por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Basta ver o seu olhar pra desistir Eu não sei por que insisto assim Tá na cara você não nasceu pra mim Eu te amo sem ter nada de volta Sou um anjo guardando a sua porta Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu estar aqui pra amar você Eu estar aqui pra amar você